galera mais um vídeo neste canal e hoje o vídeo vai ser um galerinha estamos aqui em casa a gente já um pouco já gravou vídeo também vamos para outro vídeo agora e é isso né as meninas estão aqui até de menina que o lembro o outro de gravar em que sempre esquece de gravar não nada a ver irmão não tem graça cara não tem graça já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela vamos lá vamos lá no canal é o melhor eu sou o canal e agora eu sei diferenciar entendeu glória a deus O que você quer é normal? Eu também. O que você quer é normal? Olha aqui. Olha, um gnômio! Agora um pouco grava um vídeo pra gente. Grava assim. Vídeo de hoje, viemos aqui fazer imitando fotos de casais. E aí a gente vai tentar fazer algumas fotos tambas e tudo. As fatinhas. Vai rolar uma competição. Vai, uma competição. E o Vinicius ganha, entendeu? Impossível. Sempre, né? Pra quem não sabe, a gente ganhou no nosso canal. A gente ganhou no nosso canal. Quer saber quem ganhou no nosso canal? É verdade, vai lá assistir o vídeo, porque eles também fizeram imitando fotos do Tumblr. E comenta lá o casal que ganhou. Tem que comentar, tem que comentar. E aqui, aqui você tem que mandar lá no direct qual casal que ganhou, porque aqui não tem comentário. Então é isso, vamos começar as fotos do Tumblr. Quem começa? Mas, antes de começar o vídeo... Se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo, compartilha pra todos os seus amigos. Lembrando a vocês que o vídeo todo dia é Skype Horas. Viu? E não é todo dia. Dessa sábado às 7 horas. Nem precisou, então. É, a gente já roubou a senhora só. E manda lá mensagem no Instagram de elas falando, Cadê os vídeos de domingo e segunda-feira? Meu Deus! Será o vento mais lindo assim? Pra mim mandar eu posso. Beleza. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Não esquece de ativar o link, tá aqui embaixo, qualquer outro vídeo que você quer aqui no canal. Se eu e outro me tiver, ativar os comentários. Não sei o que eu acho. É isso aí. Bom gente, é o seguinte, vamos começar. Da última vez que não começou, foi eu e você. Agora os dois começam. Os dois começam. É tipo uma coisa assim no canal deles, no nosso, enfim, gente. É um... Como é que é? Como é que são? Duas séries se juntam. É um crossover. É um crossover. É um crossover, gente. Gente, vamos lá. Vamos começar a primeira foto. Onde que tá a foto? Onde que tá? Onde que tá? Boa, a gente vai. É nem esse telefone que tá aí, né? Ah, manhura. Deixa eu ver a foto, eu já mostro pra vocês. Gente, e aí? Escolheram a foto, viram aí? A primeira sim. Estamos pensando aqui, não imagina. Não, pra escolher só a primeira depois. Oxi, nem vem. Então vamos lá fazer a foto. Escolher pra eles, já escolheram já. Não, escolheram a primeira já. Deixa eu escolher a primeira, a gente escolher a nossa primeira também. Vamos dessa coisa de chá. Isso, a gente já escolheu a nossa primeira. Já. Tá, então vamos lá, gente. Vamos lá fazer essa foto? Vamos embora. Tem que ser lá embaixo. Vamos, vamos, vamos todo mundo, todo mundo. Esperar o vídeo pegar o moletom dele. Vem não, Gabriel. Vai pegar aí o moletom? Então é isso. Vamos embora, vamos embora. Yes, yes. Toda vez o Gabriel vai falar e eu corto ele. Toda vez vai falar e eu paro de gravar. Mas eu vou ficar dando dica também. Não, não, não. Eles que sim virem. Oxi. Não, a gente vai te ajudar lá no vídeo de vocês. Gabriel, o chinelo tá pesquisando. Não pode. Não pode. Gente, a segunda vez já que o Vinicius. Não vai se me matar, gente. Segunda vez o Vinicius. Putz, o chinelo não tá pesquisando. Vai lá, deixa a moto também. Pô, vai lá. Dá uma moldada neles aí. Não, não sei sem capuxo. Deixar certinho. Sem capuxo. Manoel, você vai fazer bem assim, tipo assim, bem lombajoso. Você tá pegando pra lá. Tem que ser, tipo... Chegar lá pra fumar, pode. Isso. E aí, Gabriel, tá deitado aí? Tá relaxando? Porque as nossas fotos vão ficar muito melhor. Ah, duvido, duvido. Cadê a pose? Cadê a pose? Cadê a pose? Mano, você segura a cabeça dele aqui, tá? Tá. O cabelo dela é solto ou preso, vamos ver? É, preso. Preso. Hum. Vai. Vai ficar perfeita essa foto. Não. Aí o... Como é que vocês chamam aqui? Vocês chamam de rabicó, né? Rabicó. Chuchinha. Rabicó. A gente chama só de chuchinha, mano. Qualquer coisa que... Fala direito. Não. Ela tá amarrada de peso. Não. Ela tá amarrada de peso. Não. Dois mil anos depois. Isso. Levanta o olho. E morreu. Homem-aranha, homem-aranha. Sobe mais a cabeça dele. Homem-aranha. Ou assim. E aí, será que ficou igual? Será. Vamos ver, vamos ver. Ficou muito deitada. Não, ficou perfeito. Olha aqui. Cadastro da parada, cara. É, cara. Você tem que pensar isso. Você tem que pensar isso. A gente que tá... Stop. Stop. Tem gente vendo quem tá melhor. É verdade. A galera tá julgando aí. Por isso que eu tô falando que tá bom, pô. Tá bom, pô. Tá ótimo, tá ótimo. Não, não, não. A gente vai fazer. Eu vou pôr o meu rosto um pouco mais atrás. Tá vendo? O queixo dela tá em cima. Sim, a cabeça dele vai mais aqui, né? A cabeça dele vai mais aqui na sua barriga. Não vai. Vamos falar, vai. Segundo eu tenho. Acho que ela quer gravar de novo, hein? Eu acho que ela quer beijar de novo. É. Ah, não. Eu fico na cabeça dele. Manoel, tira a moletom da cabeça dele. Uma, 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 uma. É, não, um idiota. O senhor aqui, ó. Faz assim, ó. Que burro. Dá zero pra ele. Pronto. Pronto, hein? Vamos tirar a nossa agora. Vamos tirar a nossa agora. Moletom e touca. Moletom e touca. Qual é a de vocês? Não interessa pra você, rapaz. Pega uma, coloca uma. Pode ser o do seu irmão aí que eu vou pegar uma touca. Deixa eu ver a foto. Mostra aqui, Nicole. Mostra pra galera. Tá preto e branco. Deixa eu ficar bem escuro. Tá. E essa capinha, não tem como tirar a capinha? Não é melhor? Ai, eu tô ajudando. Bom, eu tô ajudando. Como é que você vai ajudar o concorrente, cara? Nossa, que ruim. Nossa, que horrível. Fraco, fraco. Fraco que eu sem talento. Sem talento, beijo. Terminamos a primeira foto e do Vini ficou top. Eu vou editar ela, vai ficar perfeito. Ficou bom, mas eu prefiro a nossa. Não. Eu ainda vou editar a nossa foto pra ficar menina. Tem que editar e deixar ela. Top. Gente, terminamos a foto e assim, tirada de chão. Eu acho que as duas fotos, tanto a de vocês quanto a rosa. Mas eu acho que a rosa ficou mais bonita. Com certeza. As duas ficaram bem boas, cara. Essa primeira linha vai de foto. Vamos ver a parte de dois. A gente faz as perfeitas, entendeu? Agora, segunda foto. Gente, eu ainda vou ver se eu vou fazer duas fotos pra cada casal, ou três. Mas enfim, até o final do vídeo a gente descobre isso. A gente vai vendo. Eles estão escolhendo agora a próxima foto deles. Quanto ver a foto? Pete branco. Pete branco é? Porque pete branco. Que camiseta? Pete branco. É, pra gente fazer com qualquer roupa. Pete branco vai ficar igualzinho. Quem chamou o Gabriel? Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Ele não me zoa você, quem trouxe? Você é até mais parecido com ele do que com ele. Porque ele tem o cabelo pra frente. Pete branco é a fonte do sucesso. Pega a hora da gente, né? A gente falta uma hora então que vai ficar. Vamos lá, gente. Agora é a foto deles. Boa. Voletão aqui, Gabriel. Cadê? Que parou meu voletão? Vai, cabelo. É. O Vinicentou colocar, não deu certo. Ficou apertadinho. Ficou assim. Ficou bom? O seu voletão é claro? Tem que ser claro? Tem que ser o... Tem que ser o... Tem que ser o queiro rosa mesmo. Boa aí você vai pegar ele de novo. Gente, caso de gravação é assim mesmo, olha. Daí pra pior. Não pode mostrar. Tem que mostrar o gráfico. Bonito. 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 Quem vê cruz não vê corre. Isso mesmo. Vai lá, Manu. Onde vocês estão? Vocês vão ficar na parede branca? Parede branca? Parede branca. Pega a foto aí. Vou pegar. Vai lá, posiciona a foto certinho aí. Vira pra cá, pô. Deixa eu ver. Vira pra cá, pô. Tá certinho? Tá certo. Vira pra cá. Ela não tá certo. Tá certo. Tá certo, pô. Eu tô com ele fechado, né? Sim. Ó, a foto aparecendo pra vocês aí em 3, 2, 1 e... Deixa eu ver. Várias fotos, ó. Nossa. Ficou igual? Ah, moleque. Nossa. Da hora. Nossa. Ficou igual, hein? Pô, já fala aí que a gente ganhou. Não tem essa. Não tem, cara. Pô, vamos escolher uma boa agora pra gente. Você pode ver preto e branca. Preto e branca, preto e branca. Esquece, esquece. Não tem mais preto e branca, só tem essa. Ah, tá entendendo. Já era. Acabou. Galerinha, censurado. Censurado. Feche o olho. Feche os olhos, criança. Eles foram trocar de camisa, porque na foto que o Vinicius vai fazer, ele tem que estar de camisa vermelha. E o Gabriel tá com uma camiseta vermelha agora. Na edição eu consigo deixar a camisa. Na verdade, essa camisa é minha. Só que o Gabriel... Ah, Gabriel. Bom, tudo de bom. Ele amaloucou a minha camisa. E é isso. Ó, tá aparecendo aqui na tela a foto que... Meu, agora eu já não sei quem é. E agora quem é quem? E agora quem é quem? Quem é quem? Confundi vocês. Confundi a galera aí de casa. O Bini e a Nicole vão fazer a foto que tá aparecendo aqui. Que é lá no espelho. Aqui, ó. Tô falando, ela vai confundir a gente até o final. Eu já sei reconhecer. Eu já sei quem é quem. Juro. Já é? Já nem vem. Nem compara as vezes que vocês confundem. Não, é porque as vezes que eu confundo eu tô com o telefone na mão. Eu não enxergo assim. Ah, aham. Bom, vamos, vamos lá. Bom. Bom, gente. Bom, vamos lá, vamos lá. Nossa, ficou muito igual. Vai ficar igual a felicidade da pessoa, cara. Gabriel, faz alguma coisa. Gabriel, mas é a nossa foto. Dá o celular aí de vocês. A gente hoje ficou muito boa. Essa é a foto, gente. Tem esse braço aqui que fica reto, né? Esse braço aqui fica no viagem. Duas horas depois. Realidade, expectativa. É verdade. Censurada, gente. Depois de um milhão de tentativas, eles conseguiram fazer a foto aí na tela, gente. O Vinícius quase fica assim lá no banheiro. Não, o Vinícius, ele fica assim, ó. Pra bater foto com a minha irmã. Bom, mas é isso aí. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve aí embaixo. Não, a última foto aqui. Não, a gente ganhou. Você tem que mandar lá no direct. É verdade. Qual? Vê quem ganhou nesse vídeo. E vê quem ganhou no nosso vídeo. E vai no nosso direct. No nosso vídeo tem comentário. Que a gente vai estar de olho. Então, vão lá. Siga todo mundo na rede social. O canal tá tudo aqui embaixo. E é isso, gente. Eu só quero dizer que a gente ganhou. E é isso, um vídeo. Valeu, valeu. É, Gabriel. É bem legal, gente. É, ninguém liga. Valeu, Ruiu. Tchau, tchau.